Boa noite, galerinha. Tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo hoje no canal. Hoje a gente vai estar falando sobre o peixe no mato, né? O que é isso? A gente tem essas chuvas, né? Que geralmente agora a gente está na época das enchentes, né? A gente está aí na época mais chuvosa, vamos dizer assim, que a gente tem um volume de lâmina d'água muito grande durante as chuvas. Então a gente está na época de deslizamento, na época de enchente, né? E o que acontece nessa época do ano, pessoal? São inúmeras coisas acontecendo ao mesmo tempo, tá? Isso foi tema de debate em alguns grupos que eu participo e já tem um tempo que a galera está me falando. Então as dicas que eu vou dar hoje não são somente dicas minhas, mas eu vou estar repassando algumas coisas também que me repassaram, tá bom? Vamos lá, o que está acontecendo? Geralmente já no final do ano, outubro, novembro, começam as chuvas, as matas ciliares, o mato em volta das represas começa a crescer, a vegetação começa a crescer, né? E aí depois a gente tem a questão do nível dos reservatórios subirem e encontrarem com essa vegetação, né? O tucunaré, que já é um peixe que gosta muito de ficar no barranco para caçar, até mesmo para descansar e ficar longe talvez de outros predadores, né? Então a gente encontra muito tucunaré no barranco, perto das estruturas, né? Nessa época agora ele, a gente vai encontrar ele praticamente enfiado ali dentro do mato mesmo, né? Perto dos arranha-gatos, né? Que a gente chama, perto da vegetação, enfim, né? E são situações muito difíceis, muita gente me fala que essa época é a época mais difícil de se pescar, mas até do que no inverno e às vezes até concordo, tá bom? Então, se tiver chovendo, então fica meio que impossível. Choveu, marolou, deu vento, a situação fica praticamente que impossível de você tirar um peixe ali na isca artificial, né? Mas enfim, vamos por etapas, né? Para vocês entenderem. Não sei se para vocês está acontecendo isso, mas pelo menos aqui, para a gente nessa época do ano, a gente encontra os peixes geralmente enfiados ali dentro do mato mesmo, né? Então, começando as dicas de iscas e o que a gente pode tentar aqui, tá? Lembrando, repetindo que algumas dessas aqui não são iscas que eu uso, e sim que algumas pessoas me falaram que está dando resultado, tá bom? Vamos para uma situação onde o nível do reservatório subiu, mas você está num dia especificamente que o céu está limpo e o peixe está conseguindo visualizar, não está tendo muita marola nem nada, o peixe está conseguindo visualizar essa isca, né? Bom, nesse dia específico, para quem gosta de stick, eu dou preferência, eu até falei no vídeo anterior, o stick clássico, né? Essa aqui eu falei no vídeo anterior, desculpa aí, até o pessoal andou me falando que eu não estava falando o nome das iscas, tá? Essa aqui é uma Carolina 100, uma isca da Maruri, tá? Daniel, por que essa cor Ayu? Mas se vocês perceberem, eu tenho muitas iscas na coloração Ayu. Veja que são iscas que tem verde musgo, você tem prateado, você tem um pouco de azul, né? Então, são iscas que traduzem um pouco melhor uma coloração mais natural, tá bom? Se você pegar o doce de qualquer peixinho hoje aí, ele tem esse doce um pouco escurecido, né? Então, esse tipo de coloração, para mim, é uma coloração coringa. Ela vai funcionar com água suja, vai funcionar com água limpa, vai funcionar com o sol aparecendo, o sol estralando, o sol claro, né? Diferente, é uma coloração para mim, que para mim ela é coringa, ela funciona em qualquer ambiente, né? Ah, Daniel, mas tem cores que vai funcionar melhor em algum ambiente, sim ou não, né? Tranquilo, né? Falei dessa isca aqui na semana passada, que é uma isca para você trabalhar muito próximo à vegetação. Eu vou fazer a troca desses... dessas garatés que vieram nela, porque são bem frágeis, não sei se vocês conseguem ver aqui, né? Provavelmente deve ser uma garaté 1X, estourando muito aqui 2X, tá? E vou colocar anzol inline nesse aqui. Por que que eu vou colocar anzol inline? Eu tive resultados nas últimas pescarias com a isca do Nakamura, que é uma isca também para fazer aquela pescaria de mergulho, né? Então, por que que eu gosto dessa isca nessa época de chuva? Não essa, mas todos os sticks que fazem essa opção de mergulho, né? Muito próximo e trabalhem, ela tem pouco deslocamento, ela não se desloca muito. Então, a gente consegue fazer a chamadinha exatamente no ponto, né? Porque, geralmente, nessa época do ano, a gente tem que tirar um peixe que ele está muito próximo à galhada, a gente tem que tirar um peixe que está muito próximo à vegetação. Então, iscas que tem muito arraste, né? Que são iscas no estilo mais ara, não chamam tanta atenção do peixe, né? Por quê? Porque está fundo, tem vegetação atrapalhando, tem uma série de questões ali. Então, esse tipo de trabalho de chamadinha para stick funciona muito bem nessa época. E o fato de eu trocar, que eu ainda vou colocar que essa isca não foi para água, o anzol em line é justamente para evitar enrosco, porque eu pretendo jogar ele, ela, essa isca, talvez, praticamente dentro da vegetação, tá bom? Por que que eu peguei também a isca Bonnie? Galera, essa isca aqui eu acho que não tem para onde fugir. É, sim, uma das melhores iscas do mundo, tá? Essa isca, ela funciona muito bem, ela tem um rátling muito alto. Então, para mim, no meu caso, nessa época do ano agora, nessa coloração aqui mesmo, tá um pouco transparente, porque ela é um pouco translúcida dentro, não sei se vocês conseguem ver, né? Essa isca, ela funciona muito bem, ela já vem com as garatés reforçadas, acho que 3X, né? Funciona muito bem para essa época, tanto na chamadinha, quanto no trabalho normal, né? Ela tem um rátling também chamativo, ó. Tocunaré amarelo, gosta muito desse rato, tem um pouquinho mais grosso aqui, né? Então, essa isca, para mim, tanto para trabalhar na chamadinha, nas alas rápidas, né? No trabalho de stick normal, tá funcionando para mim muito bem também, tá bom? A situação que você tem que tirar o peixe também, ele tá na vegetação, às vezes ele nem tá na vegetação, mas pelo fato de a gente estar na época de enchente, a água ficou um pouco turva, né? Nesses casos, galera, para mim, o que tem funcionado é chamar a atenção do peixe não só pelo trabalho, mas pelo barulho e também pela coloração da isca. A gente tem que usar os 3 artifícios, né? A gente vai ter que usar o barulho do rátling ou então o barulho de um pop, ou o barulho de uma hélice, né? A coloração, tá bom? Se a água tiver barrenta e a gente também tem que usar o trabalho da isca. Então, nesses casos, né? Nessa época do ano, essa isca aqui, que é a Fire Stick da Intergreen, nessa coloração rosa, com esses flancos aqui brilhantes, né? Essa isca, ela chama muito a atenção, né? Principalmente pelo rátling dela, pelo trabalho, ela tem o costume, às vezes, de deslizar o flanco, né? Então, quando ela desliza, esses flancos, eles refletem na água, né? Então, Daniel, a água está um pouco barrenta, né? Está um pouco escura. O que eu gosto? Eu gosto de iscas nas cores rosas e com esses artifícios aqui, holográficos, tá bom? Não sei se vocês conseguem ver, mas ela é uma isca rosa, tá? Eu vou chegar um pouco mais perto. E aí, ela tem esses holográficos aqui, que isso funciona muito bem. E, assim, um dos maiores tucunareis amarelos que eu já peguei foi nessa isca aqui. Essa isca funciona muito bem para a tucunareta, tá bom? Tanto azul quanto amarelo. Daniel, continuando ainda nas iscas de superfície, tá? Eu comecei nas iscas de superfície. O que mais que você pode me orientar de isca que vai chamar a atenção do peixe? Galera, iscas no estilo popper, né? Essa aqui é uma Shug Bug, ou Chug Bug da Storm, né? Que faz o trabalho de Sticky com popper, faz o trabalho também de Zara popper, né? Muito bem. Então, assim, esse artifício de popper espirrando barulho, você vai atrair a atenção do peixe em casos em que o peixe não esteja enxergando a isca, quando, Daniel? Pouca luz, o peixe na profundidade um pouco maior, o peixe no mato, nessas épocas, para mim, essas iscas que chamam a atenção, chamam mais atenção, funcionam muito bem, tá bom? Daniel, mas eu pesco traíra também, então você pode ir para as iscas no estilo sapinho, tá bom? Pega, tucunareta, pega. Eu nunca peguei, né? Mas, assim, eu já vi muita gente pegar tucunaré também com essas iscas no estilo sapinho, nessa época que o tucunaré, ele está dentro do mato, né? Uma coisa que eu não falei para vocês também, que, assim, nessa época, pelo menos é o que tem me relatado, e eu percebo muito isso também, a gente tem muita piaba nas represas, né? A gente acabou de sair da piracema, então, esses peixes que são migratórios, né? Já desovaram, então, a gente está com a filhoteira muito grande de várias espécies, e algumas dessas espécies são predadas pelo tucunaré, né? São alimentos do tucunaré. Então, é uma época que tem uma fartura de alimento muito grande para todos os peixes, né? Então, a gente tem que chamar muita atenção do tucunaré para que ele desperte atenção para a sua isca artificial, porque essa época a gente tem o costume de ver os peixinhos mais gordos, né? Os tucunaréis mais gordos, então, ele já está farto, ele já está cheio, então, talvez, não seja um ataque por alimentação, mas um ataque por irritabilidade. Por isso que eu citei iscas tão chamativas aqui para vocês, tá bom? Daniel, por que você não colocou a hélice? Eu não gosto muito de trabalhar a hélice, não, tá bom? Às vezes, eu jogo para chamar a atenção do peixe, mas eu tenho muito... O peixe, ele erra muito o bote na ação de hélice, então, eu prefiro popper ou prefiro um stick com ação mais barulhenta, mas isso fica a critério. Eu acho que isso aí são preferências pessoais, tá bom? Daniel, meia água. Eu falei de duas iscas, peço desculpa novamente porque eu não falei o nome dessas iscas no vídeo passado, tá bom? Para vocês trabalharem na chamadinha. Uma é a Borá Plus do Nelson Nakamura. Essa é a Plus, mas vocês podem optar também pela Borá Normal. Por que eu gosto da Plus? Porque ela é uma isca que ela tem as paredes mais finas, tá bom? Então, assim, ela tem uma flutuabilidade maior, né? E esse apêndice aqui também serve para você, na hora que você fazer o mergulho, ela fazer a chamadinha. Então, Borá Plus do Nelson Nakamura. Daniel, por que essa cor de isca? Eu não consigo achar uma cor de isca melhor para uma situação de dia nublado em que você tem uma água ainda limpa, tá bom? Se a água começa a ficar mais turva, aí eu já prefiro a isca rosa. Mas enquanto a água está limpa, pós-chuva, gente, isso aqui, por exemplo, você está na represa de água limpa, choveu, o tempo fechou, a melhor cor de isca que eu já achei é essa aqui, tá bom? Essa isca é muito boa para você fazer essa chamadinha também de meia água, né? E para você trabalhar nas galhadas, porque às vezes, se você só jogar e recolher, ela vai pegar uma profundidade muito grande e vai engarranchar, né? Vocês podem fazer a troca também por anzol in line. Nesse caso aqui, eu não vou fazer porque eu não utilizo essa isca só para o tucunaré, tá bom? Para o tucunaré, o anzol in line, no meu ver, ele é melhor, tá bom? Mas para algumas outras espécies de peixe, não. Mas se vocês quiserem, pode fazer porque engarrancho um pouquinho menos, né? Mas essa chamadinha você consegue fazer muito próximo à estrutura, né? Ou até, vamos supor, eu joguei depois da pauleira, né? Eu consigo trabalhar, na hora que eu estou passando pela pauleira, ela submerge muito rápido, eu consigo passar, trabalhar próximo, então eu gosto muito desse tipo de isca aqui. Ainda do Nakamura também, eu gosto dessa aqui, a poderosa do Nelson Nakamura, que é uma isca também bem gordinha, boa para você trabalhar na chamadinha. Para quem gosta de roubá-lo também, né? O meu intuito não é roubá-lo, é mais tucunaré, mas dá para trabalhar também. Daniel, mas o peixe está dentro do mato, não está vendo minha isca nem de superfície, nem de meia água, o que eu posso fazer? Pessoal, dicas de novo, eu não pego, nunca consegui pegar nada com isso aqui, mas é o que o pessoal me passa, que pega bastante, tá bom? São os sheds, esse aqui é um shed da Monster, né? Dica de cor, não é essa, tá bom? Uma dica de cor que vocês podem usar aí, seria a coloração branca, ou então aquela coloração verde-limão, que é melhor para o tucunaré, tanto para a água suja, para a água limpa, não é esse tipo de coloração não, tá? Vocês podem usar com as offset, ou é simplesmente com anzol, se vocês tiverem uma carretilha que arremessa sem um anzol ou um milinete, né? Isso aqui vai lá no meio do mato, então você consegue tirar o tucunaré de lá, tá bom? Não é a minha isca principal, porque eu não sei se é porque eu pesco pouco com isso aqui também, eu preciso aprender a usar, mas quem gosta de pescar diz que está pegando demais nesse tipo de isca artificial aqui, que são os softs, né? Então, recapitulando, softs, né? Esse aqui é um da Monster, o pessoal está falando muito bem do shed da Monster, na coloração branca e na coloração verde, beleza? E não engarrancha tanto, né? A vantagem do shed é isso. A outra isca, você vai encontrar muito esses peixes próximos às galhadas e tudo mais, eu gosto muito disso aqui, esse aqui eu utilizo, tá bom? Não nessa coloração, tem outras colorações ali, eu peguei essa aqui só para mostrar para vocês, porque essa aqui, ela tem um anti-enrosco, tá bom? Então, eu gosto disso aqui na cor branca, tá? Cor branca, com verde-limão, misturado com branco, um pouquinho de vermelho, tá? Isso aqui jogado no meio da vegetação, não engarrancha, e você consegue sim tirar o peixe de lá do meio. Eu já teve situações, às vezes até de barranco, de você estar andando e você ver o peixe ali, então, com isso aqui eu já consegui. Com o shed ainda não, mas o pessoal está falando que pega bem, e realmente a gente assistindo os vídeos, pega também, tá? Bom, e para arrematar de algumas das iscas que eu utilizo muito nessa época, eu utilizo muito essas colheres aqui com o anti-enrosco, né? Essa aqui eu não sei se ela, eu acho que ela é da Lory, deixa eu ver se tem um nome nela aqui, que é tão... Não, essa aqui é da Aikaze, até perdeu a cor, tá? Mas eu gosto muito mais da Lory, que ela é toda prateada, porque eu não achei ela aqui para mostrar para vocês. Com o anti-enrosco, colher da Lory, ela já tem o anti-enrosco, e ela já tem também o girador, tá bom? Então, está procurando uma colher, para quem já pescou de colher, dica, colher, quem não pescou, às vezes vai estranhar, a colher, ela não tem que vir girando, não, tá? Esse trabalho de girar, geralmente não desperta a atenção do peixe, não. Você joga ela lento, deixa ela afundar a profundidade que você quer, você pode deixar ela cair lá no meio da pauleira, né? Se tiver um pouquinho de refração do sol, melhor ainda. Você vai trabalhar ela fazendo isso aqui, ela vai dar uma gangorrada, quase até virar, mas ela não vai virar, ela vai gangorrar para um lado, gangorrar para o outro, tá bom? Então, esse é o trabalho que eu uso para colher, que dá muito certo. Galera, do mais é isso, acho que para essa época agora de chuva, vale muito vocês tentarem coisas novas para despertar a atenção do peixe, porque igual eu falei, junta tudo, né? Você tem um peixe que está dentro do mato, já não está te vendo, você junta um peixe que ele está bem alimentado, porque a fartura de peixes menores está grande nessa época do ano, você junta isso com chuva, adoidado, você junta isso com água barrenta, né? Então, você tem uma situação de pesca muito mais difícil do que a convencional. Então, cabe ao pescador ele trabalhar um pouquinho mais, ele fazer coisas diferentes do que ele tem feito durante outras épocas do ano, né? Trabalhar mais na chamadinha, irritar mais o peixe, tentar trabalhar mais parado, né? Mais naquela posição ali, né? E o que eu mostrei para vocês, o que tem funcionado comigo, com exceção de Shed, que eu uso muito pouco, né? Eu preciso aprender um pouco até mesmo para estar repassando isso para vocês, né? Mas do restante é o que eu tenho utilizado e o que tem dado muito certo para mim, né? Daniel, se fosse para você separar duas iscas que deu mais certo para você agora, nessa época aqui, como eu sou estiqueiro, eu separaria essas duas, Bonnie e Fire Stick da Intergreen, tá bom? Nessa coloração aqui, rosinha, tá bom? Então, eu espero que tenham gostado. Quem gostou, dá uma curtida aí no vídeo, porque ajuda muito o canal. Eu não ganho nada com isso aqui, tá bom? É só mesmo para a gente poder divulgar um pouco. Tem muita gente que está iniciando, tem essas dificuldades, eu também tenho, né? Então, a gente vai aprendendo, aprendendo com as outras pessoas também, vai repassando isso para frente. Então, se você gostou, dá uma curtida, deixa seu comentário, deixa seu like, tá bom? Que ajuda muito para a gente estar continuando a fazer esse tipo de conteúdo para vocês, tá bom? Então, fiquem todos com Deus e até mais!